Na Palavra de Deus, se eu estivesse oferecendo para os irmãos algum tipo de autoajuda cristã, autoajuda gospel, dando para você dicas e sugestões extraídos dos textos bíblicos fora do contexto, para que simplesmente você viva bem nos caos dos seus relacionamentos. Essa não é a nossa esperança. Embora muito do que nós aprendemos na Palavra de Deus sobre relacionamentos irá dar a você um vislumbre dos relacionamentos perfeitos que nós gozamos uns com os outros por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, cuja nossa esperança não é já, mas ainda não, que nós ainda aguardamos um aspecto importante da nossa salvação, quando finalmente será consumada e todos os nossos relacionamentos serão perfeitos. Então a nossa esperança é que Jesus transforma vidas e então usa relacionamentos para contar uma história maior. Que história? A história da sua glória. Somos representantes visíveis do Deus invisível, vivendo Jesus em nossos relacionamentos. Isso foi o que nós vimos na sexta-feira, explorando textos de Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, vendo como Jesus é o cumprimento de todo o plano de Deus e nossa esperança de salvação, nos resgatando dos círculos dos relacionamentos em meio aos nossos círculos. Essa foi a sexta-feira. No sábado, ontem, nós vimos a razão de andarmos em círculos, que está fundamentada no pecado que entra em cena em Gênesis capítulo 3, e esse pecado hoje é manifesto em desejos desgovernados. Nós vimos que os conflitos que acontecem na zona de batalha número 1 são reflexo dos conflitos da zona de batalha número 2, nosso coração, zona de batalha número 1 que nós enxergamos, zona de batalha número 2, os desejos desgovernados do nosso coração, reflexo de uma zona de batalha número 3, que é o nosso estado de inimizade com Deus. A nossa esperança, então, é que Jesus Cristo trata a nossa inimizade com Deus, tratando o relacionamento vertical, reordenando os nossos desejos, nos dando um desejo maior que é agradar ao Senhor, viver para o Senhor, e isso é impacto, então, traz impacto na zona de batalha número 1, solucionando os conflitos, seja uma hostilidade explosiva, seja uma hostilidade implosiva. Desejos desgovernados nos levam a conflitos em diversos níveis, em todos os círculos de relacionamentos, e a esperança, então, no Senhor Jesus Cristo. E isso foi o nosso estudo em Tiago capítulo 4. Agora, pense o seguinte, diante daquilo que nós já vimos na sexta-feira, diante do que nós vimos ontem, sábado, se os meus relacionamentos devem refletir o propósito ao qual fui criado, ser representante invisível do Deus invisível, E, se meus relacionamentos podem andar em círculos por causa de desejos desgovernados, nós temos algumas perguntas pertinentes, importantes, cruciais, para responder dentro do nosso tema do Eco Jovem 2015. Como que eu vou construir relacionamentos? Se eu sei o que eu devo refletir nos propósitos dos meus relacionamentos, se eu sei o risco que eu corro por causa do pecado remanescente do meu coração, o engano que muitas vezes eu caio por ainda ceder às tentações do pecado, como que eu vou construir relacionamentos? E como que eu vou mantê-los? Porque eu construo relacionamentos, mas também sou chamado a manter relacionamentos. Como que eu sei que os meus relacionamentos estão no caminho certo? Porque, por vezes, nossas percepções nos traem. Nós somos seduzidos a acreditar que sensações favoráveis determinam a qualidade de relacionamentos. Nem sempre. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, nós precisamos de um parâmetro mais profundo, nós precisamos de um parâmetro mais certo. de onde, ou melhor, de quem, virá a instrução para edificação de relacionamentos saudáveis. E são respostas, são perguntas importantes que nós precisamos responder para andarmos em linha reta nos diversos ciclos de relacionamentos, o qual este grupo aqui representa de uma forma tão diversa. A diversidade que há no nosso meio traz para nós uma representatividade diversa, há uma pluralidade no nosso meio, porque aqui nós temos pessoas que representam relacionamentos de filhos, relacionamentos de pais, relacionamentos de irmãos, relacionamentos de avós, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de vizinhos. Sua vida está construída em diversos ciclos de relacionamentos, então nós precisamos da resposta do Senhor de como construí-los. Então hoje, eu quero sugerir para você, à luz do texto que nós vamos estudar, que a construção de relacionamentos para a glória de Deus é um ato de obediência, não, é um acidente da natureza, em resposta ao que Cristo fez por você e fazendo uso dos recursos que Ele confiou a você. Ok? Nós temos uma responsabilidade. Se você pertence à comunidade de Cristo, se você pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, à igreja a qual Ele derramou o seu precioso sangue, você tem uma responsabilidade, você tem uma obrigação, construir relacionamentos em resposta ao que Ele fez por você, usando os recursos que Ele confiou a você. Então tem algumas implicações. A primeira implicação é que relacionamento não é uma opção. Você, cristão, não tem uma opção. Eu quero ou não quero construir relacionamentos? Hoje eu não estou afim de construir relacionamentos, amanhã eu estou um pouco afim de construir relacionamentos, no dia seguinte essa vontade foi embora, talvez eu não seja uma pessoa relacional, não é parte do meu temperamento. É uma ordem. Você precisa construir relacionamentos. Se você entendeu a obra do Senhor Jesus Cristo por você na cruz do Calvário, é uma ordem. Construa, edifique relacionamentos. Em todos os círculos aos quais você pertence, você tem uma obediência. Você tem um dever a obedecer. Construa, edifique relacionamentos. E isso vai exigir de nós esforço. Esforço. Relacionamentos não simplesmente acontecem. Eles não simplesmente acontecem. Imagine a situação de um terreno. E esse terreno que você tem, precisa ser arado para a construção de relacionamentos. Edificação de relacionamentos. E você toma a seguinte atitude, que nós vimos ontem, a do cinismo. A vida é assim mesmo. Eu não vou me apertar com relacionamentos. E a vida me ensinou. Você está todo entusiasmado aí. É que talvez você ainda não tenha tanta experiência, tanta rodagem como eu. Porque depois de todas as experiências que eu passei, eu cheguei à seguinte conclusão. Relacionamentos às vezes são bons, e às vezes são ruins. Ponto final. É parte da verdade. Porque isso reflete uma atitude que não está disposta a construir relacionamentos. E o que nós vamos ver no texto bíblico é que nós somos chamados a cumprir uma ordem de construção de relacionamentos. E o apóstolo Paulo é claro. Esforcem-se. Sabe por que ele diz esforcem-se? Porque é trabalho duro. E se nesse terreno de relacionamentos você não trabalha e não ara, só vai crescer uma coisa nele. Capim, duas. Capim e mamona. Capim e mamona. Por trás de um belo jardim de relacionamentos saudáveis tem muito trabalho. Trabalho, sim, capacitado pela graça. Trabalho que só é possível por causa da graça, mas é a graça que nos equipa a trabalhar. Então nós precisamos entender que a nossa teologia, a palavra de Deus, nos impele a entender que graça não exclui esforço. Graça exclui qualquer senso de merecimento. É tudo a graça. Mas a graça recebida me equipa para me esforçar. Sabe por que você pode se esforçar? Por causa da graça. Porque se não é a graça, realmente abandona o barco. Mas é por causa da graça que eu me esforço. Porque ela me educa. Ela me educa a renegar as paixões deste mundo e ela me educa a assumir justiça, a assumir santidade, a suar a camisa. É a graça operando em mim. É a graça operando em mim. Recentemente eu tive uma situação interessante com o meu filho mais velho. Que então ele tinha cinco anos. E ele estava tendo lutas com a ira. Lutas com a ira. E o nosso conselho para ele, entre outras coisas, foi que ele pedisse a Jesus que o ajudasse a lidar com a ira. E ele respondeu, ou eu já pedi, ele não me ajudou. E eu fiquei olhando para ele, ele olhando para mim. Eu falei, que aula do seminário que responde essa agora? Mas assim como ele, eu, você, temos um entendimento errado da ajuda de Deus. Porque a ajuda de Deus estão nos seus recursos ricos, estão nos seus recursos abundantes, de trazer convicção do pecado, que muitas vezes vem de tristeza. E que aquela experiência que meu filho teve com a ira dele, de estar frustrado, chateado, triste, porque ele não conseguia vencer a ira, eu quero crer que pode ser o início da obra do Espírito Santo. Porque o que tem sede ao arrependimento, é a tristeza vindo de Deus. E pode ser que você esteja aí sentado, totalmente entregue, desanimado, triste com o assunto de relacionamento, ouvindo esse pregador que veio de sei lá onde, falar que há esperança para o seu relacionamento, e ainda lutando com o cinismo e triste. Então eu quero dizer para você o seguinte, essa tristeza que você sente, esse desânimo, esse incômodo sobre o assunto relacionamentos, pode ser o início de um processo de transformação desse terreno baldio de mamona e capim num belo jardim. Porque esse jardim é construído e edificado nas lágrimas do arrependimento, de que o meu pecado, ele impacta meus relacionamentos, mas antes de tudo, fere o coração do meu Pai do Céu. E é isso, meus irmãos, que o crente, ele constantemente chora e lamenta enquanto é consolado e sorri. Não no sentido daquele corinho da década de 80, tropeça aqui, ô caiaco lá, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Lembra disso? Não é nesse sentido, mas no sentido de alguém que tem uma alegria, não baseada em circunstâncias, mas no Senhor e o que ele faz. especialista em transformar caos em ordem. E ela é centrada no Evangelho, é um ato de obediência em resposta ao que Cristo fez por você e essa construção de relacionamentos deve e vai usar ferramentas dadas por Deus, equipando uma comunidade chamada Igreja, em que todos os recursos que você precisa estão aqui presentes para a transformação do terreno baldio, cheio de mamona e capim, num belo jardim, num belo jardim de relacionamentos com frutos dignos da obra do Senhor, a obra do Evangelho, a obra do Evangelho. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 a 6. Em primeiro lugar e num segundo momento os versículos 7 a 11 e num terceiro momento os versículos 12 a 16. Versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em primeiro lugar, então, você deve construir, não destruir relacionamentos. Você deve construir relacionamentos. Você deve construir relacionamentos é uma inferência das verdades que nós temos aqui nos versículos 1 a 6. O versículo 1 a 6 é claro em que chama a igreja a se esforçar para manter a unidade da igreja e a unidade da igreja é mantida e vista onde? Se não nos relacionamentos. Então, você deve construir relacionamentos porque o que está em jogo não é apenas o seu bem-estar, mas é a glória de Deus vista no Evangelho que transforma a igreja. Então, nós precisamos enxergar relacionamentos não como um fim em si mesmo, mas como um meio pelo qual a missão que Deus nos deu de proclamar o Evangelho é vista. É um meio de proclamação do Evangelho. Relacionamentos precisam ser mantidos, maridos e esposas precisam aprender a conviver dentro de casa, filhos precisam aprender a obedecer, empregados precisam se submeter a patrões imperfeitos, ser submisso a uma autoridade imperfeita, patrões precisam tratar seus empregados com dignidade, porque o que está em jogo, meus irmãos, é a glória de Deus vista na proclamação do Evangelho, cuja plataforma são relacionamentos saudáveis pautados pelas escrituras. Então você deve construir relacionamentos. A construção de relacionamentos é uma obrigação visível de uma realidade invisível. Note o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa? Que história é essa? Depois. Por que o apóstolo Paulo começa o versículo 1 com uma conjunção? Pois, logo depois do verbo em que ele roga, ele nos pede andar de modo digno da vocação a que foste chamados. Essa vocação ele já descreveu no capítulo 3 e deu mais detalhes no capítulo 2. Qual é essa vocação? Deus nos chamou igreja. Deus revelou um mistério e esse mistério que estava oculto foi revelado pelo apóstolo Paulo e esse mistério se chama igreja. A igreja Batista Redenção é uma expressão local desse mistério que faz os principados e potestades tremerem que mostra a multiforme sabedoria de Deus cujos relacionamentos proclamam uma mensagem. Qual é essa mensagem? Cristo Jesus nosso Redentor Deus Pai nos predestinou na eternidade passada e o Espírito Santo nos selou. Transformou essa comunidade agora numa comunidade que está sendo edificada para a habitação do Espírito Santo e assim Deus está mostrando a sua glória na história. Então nós precisamos construir relacionamentos porque os relacionamentos mostram essa igreja sendo edificada e visivelmente uma realidade invisível é proclamada para um mundo que não conhece a Deus. Totalmente coerente com o que Jesus ensinou seus discípulos. Nisso saberão que vocês são os meus discípulos se tiveres amor uns com os outros. O visitante entra pela aquela porta ele senta num banco e ele começa a ver umas coisas estranhas tipo pessoas se amando de uma forma legítima. E ele fala esses caras são muito doidos. Eu já vi doideira mas isso é demais. E aí ele olha o pastor o pastor pregando e o pessoal naquele entusiasmo da pregação aí eles começam a fazer umas coisas meio estranhas do tipo viver o que é pregado. sabe umas coisas meio loucas? E aí o cara começa a olhar aquele amor intenso entre os irmãos ele começa a ver que tem conflito sim que aqui e ali quer nascer uma mamona que aqui e ali quer nascer um capim e logo logo o Espírito Santo por meio da palavra de Deus equipa pessoas que dá uma enxadada naquela mamona que dá uma carpinada e limpa aquele terreno e começam a nascer flores. Que flores? A flor da bondade. Começa a nascer uns frutos bonitos do tipo amor e começam a brotar relacionamentos dos nossos meios que mostram a glória de Deus de uma forma visível e os conceitos que para o mundo são invisíveis se tornam tangíveis as pessoas veem Jesus Cristo onde? No nosso meio. Totalmente compatível com o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1 versículos 22 e 23 e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o Deus é igreja e olha a definição de igreja o qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Deus enche todas as coisas tanto as do céu como as da terra por meio da igreja então você vem para a igreja você pega a sua bíblia acha um lugar para estacionar senta no banco e você está naquele clima de que eu vou ouvir uma palestra sobre bíblia nós vamos cantar um pouco e eu vou voltar para casa isso é mais ou menos quando nós estamos desligados desantenados do que acontece não é isso que acontece no domingo no domingo os redimidos se encontram e quando os redimidos se encontram a palavra de Deus é pregada e quando a palavra de Deus é pregada e ela é recebida com fé o povo louva e dá graças a Deus e quando o povo de redimidos de pessoas que estavam no império das trevas e foram transferidas para o reino da luz por causa do maravilhoso sangue de Jesus louvam a Deus principados e potestades tremem entendeu? é isso que acontece no domingo é isso que acontece no domingo e domingo após domingo a igreja é edificada nesse templo maravilhoso de habitação do Espírito Santo e nós proclamamos uma mensagem a glória de Deus vista onde? naquilo que enche todas as coisas a igreja a igreja lógico que aqui na expressão local e aí você pode ter certeza que lá em São José dos Campos na igreja Batista Maranata a mesma dinâmica acontece com pessoas de rostos diferentes de histórias diferentes mas o mesmo senhor o mesmo salvador o mesmo evangelho e é assim com irmãos que desconhecemos talvez na igreja perseguida na China em lugares prósperos de história protestante mas é o mesmo senhor proclamando a multiforme sabedoria de Deus agora essa obrigação que nós vemos aqui no capítulo 4 versículo 1 fala para nós andarmos de modo digno e nos versículos 2 e 3 ele qualifica o que é esse modo digno nós vamos apontar essa realidade de Cristo na atitude de Cristo e qual é a atitude de Cristo? nós vamos construir relacionamentos na atitude de Cristo com humildade mansidão longanimidade humildade mansidão longanimidade isso meus irmãos é uma manifestação poderosa do evangelho e hoje nós vivemos dias de confusão em que poder é visto de uma forma sensacionalista sensacionalista e aí nós vamos querer nos contrapor a isso e começamos a negar o poder do evangelho não negue o poder do evangelho mas o defina no evangelho e qual que é o poder do evangelho? o poder do evangelho é uma igreja caracterizada por humildade mansidão longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor isso é uma igreja poderosa abra sua bíblia em Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 versículos 10 a 12 a fim de vivermos de modo digno do Senhor olha aí esses temas que o apóstolo Paulo repete nessa epístola prima de Efésios olha lá a fim de vivermos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando com toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder sentiu? poder que poder é esse? segundo a força da sua glória em toda perseverança longanimidade alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz poder então não são manifestações bizarras no nosso meio poder é quando o Espírito Santo atua na vida dos seus e ele começa a ser longânimo poder é quando o Evangelho nos transforma e nós nos tornamos perseverantes é difícil construir relacionamento parece que a mamona não sai mas uma vida de poder persevera 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 com longanimidade e alegria o povo de Deus conhecido pela sua alegria e em tudo que eles fazem com gratidão isso meus irmãos é uma vida de poder aí você ouve isso daí e fala assim começa a resistir na sua cabeça é você está falando isso mas você não entende a dinâmica lá em casa você está falando isso mas não é que não é o seu vizinho é o meu eu sei o que eu tenho do lado da minha casa você não sabe então essa longanimidade que você está falando esse poder ele muitas vezes é resistido quando o coração é duro isso é o que nós queremos bom mas deixa eu te dar algumas credenciais desse poder esse poder que opera na vida do crente que nos capacita a nos esforçar na construção de relacionamentos foi o mesmo poder apresentado a nós em Efésios capítulo 1 versículos 19 a 20 vamos dar uma olhada no que esse poder é capaz de fazer e agora eu quero desarmar você de todas as desculpas convencer você de que você precisará a terra e tudo o que você precisa é a compreensão de que esse poder está atuando na vida do crente hoje não é o reteté que nós vemos aí fora mas são vidas transformadas com perseverança longanimidade gratidão e amor que poder é esse versículos 19 a 20 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder Paulo não para de nos lembrar que há poder e que poder é esse o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais o que que você acha que isso aqui faz quando no caos dos relacionamentos nós dizemos eu não consigo não é eu não consigo é eu não quero porque o que está disposto para nós aqui é o poder da ressurreição arrancando mamonas carpinando o capim para fazer brotar no nosso meio relacionamentos saudáveis que proclamam uma mensagem que proclamam uma mensagem ela é trabalhosa ela é trabalhosa nós somos chamados a nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade no espírito agora não é a unidade a todo custo a unidade não é para nós o valor máximo a unidade é construída ao redor das verdades do evangelho versículos 4 a 6 há somente um corpo e um espírito como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação um só senhor uma só fé um só batismo um só Deus e pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos há um corpo de doutrinas que nos une nós somos unidos em torno desse corpo de doutrinas nós somos unidos em torno de realidades espirituais inegociáveis e é ao redor delas que nós construímos relacionamentos não é que nós nos relacionamentos nos relacionamos baseados em afinidades e superficialidades para depois tentar encaixar algum tipo de doutrina nós nos relacionamos com aqueles que professam a mesma fé aqueles que são de fato irmãos que são transformados pelo mesmo poder e então desfrutamos de algo sobrenatural porque é o mesmo senhor é o mesmo corpo de doutrinas é o mesmo espírito trabalhando no nosso meio para e pensa nas implicações disso para e pensa naqueles seus parentes de sangue que não conhecem a Cristo bom talvez você esteja me vendo pela primeira vez mas se você tem o mesmo salvador que eu eu tenho muito mais em comum com você do que o seu parente de sangue que não tem Jesus porque nós somos unidos pelo mesmo evangelho nós somos membros do mesmo corpo nós proclamamos o mesmo senhor e temos tudo que nós precisamos para construir um relacionamento mais íntimo e aberto do que qualquer parente de sangue que não conhece o senhor para e pensa você jovem no que isso faz com a escolha do seu futuro e futura companheiro companheira não é simplesmente ele é bonitinho não é simplesmente ele é legal não é simplesmente ela é cheia de graça ela me encanta o que irá lhe unir num relacionamento profundo são as verdades do evangelho a qual você num futuro casamento é chamado para representar Cristo e a igreja mas é difícil mas é o poder da ressurreição é o poder da ressurreição que atua gerando em nós longa animidade perseverança amor gratidão nós temos tudo que nós precisamos e talvez você esteja aí sentado e você mas eu ainda não estou convencido mas eu ainda não acabei eu estou no ponto um eu ainda tenho mais duas balas aqui de persuasão bíblica cheia de poder do espírito o espírito que ministra em nós o poder da ressurreição por meio da sua palavra para persuadir você a construir esses relacionamentos sabe por quê? porque você já tem todos os recursos para a construção dos relacionamentos é esse poder que você deve esse poder ele atua e agora os recursos são evidentes quais são os recursos que Deus nos deu para a construção de relacionamentos versículo 7 esses recursos foram dados por Cristo Jesus e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo ele nos chama a manter a unidade em Cristo Jesus e agora ele menciona que essa graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo qual é o tamanho da proporção do dom de Cristo? se você não está convencido então do lance do poder da ressurreição deixa eu lhe fazer uma pergunta qual é a proporção do dom de Cristo? não tem outra resposta se não ligada ao tamanho do caráter de Cristo nós estamos falando de uma proporção abundante nós estamos falando de uma proporção farta nós estamos falando de uma proporção infinita derramada sobre nós para construirmos relacionamentos de unidade em torno das verdades do Evangelho seja qual for o ciclo de relacionamento para cada um de nós esses recursos foram dados para cada um de nós e no versículo 16 para que cada parte ou seja envolve cada um de nós não é simplesmente recursos dados para os irmãos mais fervorosos não é recursos dados que bem são de pastores são recursos para cada um de nós porque todos nós estamos diante de um terreno baldio que precisa virar um lindo jardim de relacionamentos então Deus equipou cada um de nós isso significa então que se você não faz a sua parte eu sou prejudicado porque a sua parte lhe foi dada para que cada parte seja edificado então nesse sentido quando você apenas esquenta banco e é omisso na sua construção de relacionamento eu sofro os pastores sofrem os irmãos da igreja sofrem sofrem porque eles deixam de usufruir daquilo que Deus lhe concedeu para a construção de relacionamentos quando você marido é omisso no seu papel sua esposa sofre quando você esposa é omissa no seu papel de tornar-se auxiliadora do seu marido de no seu papel criar relacionamento com seu marido o seu marido sofre quando você filho não cumpre o seu papel dentro da família a família sofre pare de pensar só em você problema meu que eu não estou fazendo nada não o problema é nosso porque se você não faz a sua parte cada parte sofre então meus irmãos nós pecamos por comissão quando fazemos algo e nós pecamos por omissão quando deixamos de fazer algo que deveríamos fazer e o que você deve fazer construir relacionamentos para que? para a glória de Deus para a glória de Deus e os resultados então da obra de Cristo eles mostram esses recursos esses recursos são resultados da obra de Cristo versículos 8 a 10 por isso diz quando ele subiu as alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens ora o que quer dizer subiu se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas então esses recursos que você tem para a construção de relacionamentos eles são resultados da obra de Cristo em sua natureza doadora Cristo Jesus tem todos os recursos e abundantemente ele doou a igreja ele doou a igreja e agora eu quero convidar você uma pequena jornada ao antigo testamento para entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui da natureza doadora de Deus porque Jesus Cristo ele venceu a morte e nessa vitória que ele venceu a morte ele distribuiu troféus ele distribuiu presentes aos seus é o espólio da guerra que ele distribui então no seu reino qual é esse espólio da guerra vamos dar uma olhada então no que o apóstolo Paulo faz aqui por isso diz quando ele subiu as alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens abra sua bíblia no salmo 68 18 o salmo 68 18 é o texto em que o apóstolo Paulo cita subiste as alturas levaste cativo o cativeiro recebeste o homem por dádivas até mesmo rebeldes para que o Senhor Deus habite no meio deles então tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui primeiro porque o apóstolo Paulo ele cita o versículo 18 e diz o seguinte subiste as alturas levaste cativo o cativeiro recebeste homem o que é receber? eu recebo homens mas no versículo 8 de Efésios capítulo 4 o apóstolo Paulo diz quando ele subiu as alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens nós concordamos que receber não é só diferente de dar é o oposto então o que o apóstolo Paulo fez aqui ele recebeu e agora está dizendo que deu bom e eu quero chamar a sua atenção para mais alguns aspectos no versículo 18 do salmo 68 o contexto é a habitação do Senhor ele recebeu homens para habitar no meio deles ele recebeu homens para habitar no meio deles só guarde esse tema porque aqui nós estamos lidando em Efésios com a edificação do templo do Espírito Santo Deus está habitando no nosso meio então ele deu homens agora por que Deus deu homens? e o que está dizendo recebeu homens? vamos lá para Números capítulo 8 Números capítulo 8 versículo 6 eu vou ler o 5 também disse mais o Senhor a Moisés toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os então Deus tomou os levitas do meio ele recebeu os levitas vamos lá para Números 8 14 e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel e os levitas serão meus ele tomou os levitas para ser dele dele agora por que o Senhor tomou os levitas para ser dele por que Deus recebeu esses homens qual é o padrão do recebimento de Deus dos homens vamos lá para Números capítulo 18 versículo 6 eu eis que tomei vossos irmãos os levitas do meio dos filhos de Israel são dados a vós outros para o Senhor para servir na tenda da congregação Deus Deus tomou os levitas para fazer o que com eles dar os levitas para quem para o povo para ele servir o povo na tenda da congregação e o que era a tenda da congregação era a representação física da habitação de Deus no meio do povo então olha os temas que nós temos aqui nós temos Deus habitando no meio do povo e para que Deus habitasse no meio do povo ele dizia para o povo ser santo porque ele era santo essa era uma das condições outra condição é que ele tomou os levitas para que os levitas servissem na tenda da congregação e o Senhor habitasse no meio deles bom mas nós não estamos no deserto nós não estamos no deserto mas nós seguimos um Deus de padrão e aqui em Efésios capítulo 4 que o apóstolo Paulo faz ele faz uma citação interpretando o propósito pelo qual Deus recebe homens porque Deus recebe homens Deus recebeu os levitas para dar os levitas Deus recebeu homens espólios da guerra para dar homens então o que o apóstolo Paulo faz ele faz uma citação precisa não uma citação do tipo ABNT certo ipsis literis mas ele faz uma citação interpretativa dizendo para nós que nós recebemos homens nós recebemos homens que Deus antes recebeu com que propósito para que eles sirvam sirvam no lugar de habitação de Deus e onde é o lugar de habitação de Deus a igreja a igreja em seu caráter em seu caráter completo os recursos são resultados da obra de Cristo nessa natureza doadora porque ele deu alguns homens para nós e no seu caráter completo versículos 9 a 10 de que subiu esses recursos que a palavra de Deus está falando esses dons que a palavra de Deus está falando são presentes dados à igreja quais são esses presentes que Deus deu à igreja versículo 11 e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores mestres 1 Coríntios capítulo 12 nós não vamos lá mas é uma passagem conhecida de explorar para nós os dons como habilidades espirituais dadas pelo Espírito Santo Romanos capítulo 2 a partir do versículo 3 também fala de dons habilidades dadas no nosso meio doadas pelo Pai e aqui em Efésios capítulo 4 a figura doadora é o Senhor Jesus Cristo que deu presentes homens para a igreja quem são esses presentes apóstolos profetas pastores mestres e evangelistas ele deu de presente para a igreja os seus pastores são presentes dados por Cristo Jesus para edificação do corpo de relacionamentos saudáveis para a habitação do Espírito Santo e por que esses homens são citados porque eles têm algo em comum todos eles têm algo em comum na função que eles desempenham a comunicação da palavra de Deus a comunicação da palavra de Deus há uma distinção entre duas categorias aqui nessa lista porque nós temos apóstolos e profetas que foram os fundamentos da igreja volte comigo Efésios capítulo 2 versículos 19 a 22 assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas apóstolos e profetas estabeleceram o fundamento e quem é a pedra angular Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente está sendo edificados para habitação de Deus no Espírito Deus está construindo um prédio a pedra angular é Jesus Cristo o seu fundamento são apóstolos e profetas figuras usadas na comunicação da palavra escriturizada para nós na Bíblia e agora existem pastores, mestres e evangelistas que pegam nada novo mas aquilo que já foi revelado por apóstolos e profetas e edificam a igreja comunicando as boas mas velhas novas do evangelho então pastores mestres e evangelistas que são as figuras que hoje atuam não tem nenhuma novidade se não contar para você a velha boa nova Jesus Cristo salva e a igreja é edificada a igreja é edificada nos fundamentos dos apóstolos e profetas quando Jesus Cristo é pedra angular que foi revelada pelos apóstolos e profetas e hoje é comunicada a vocês pelos pastores mestres e evangelistas então pastores mestres e evangelistas não são presentes porque eles são especiais mas eles são presentes por causa da função que eles desempenham no corpo de Cristo a comunicação da palavra então meus irmãos nós cuidamos dos pastores mestres e evangelistas não é só porque eles são legais e aqui os irmãos tem a bênção de terem pastores legais mas porque eles comunicam a palavra porque o dia que eles cessarem de comunicar a palavra vocês precisam levá-los para um exame para um psiquiatra e tem algo errado com o pastor Marcos tem algo errado com o pastor Thomas eles deixaram de fazer aquilo que sempre amaram porque o valor está naquilo que nós fazemos de comunicar a palavra e esses recursos e esses recursos foram dados abundantemente por Cristo Jesus a igreja homens que comunicam a palavra a ênfase está no Cristo doador não nos homens eram os instrumentos para que a palavra chegasse a nós então esses recursos que nós temos nos foram dados abundantemente por causa da natureza doadora de Jesus que recebe homens não para si mesmo mas para dar de presente na sua obra completa porque ele se encarnou ele morreu a nossa morte subiu aos céus encheu todas as coisas e como ele enche todas as coisas por meio da igreja que está sendo edificada por meio dos presentes que ele deixou para nós de ouvir a palavra de Deus de ouvir a palavra de Deus bom tem mais talvez você esteja aí lutando na sua mente tá bom a gente entendia a parte do poder eu vi os recursos a comunicação da palavra mas como é essa dinâmica que nos transforma em relacionamentos saudáveis o que é uma igreja que tem esses círculos de relacionamentos estabelecidos na palavra de Deus os seus relacionamentos contribuem então para a maturidade do corpo como que nós sabemos que os nossos relacionamentos são saudáveis quando nós vemos ao longo de um espaço de tempo palpável a maturidade as evidências de uma igreja que cresce em maturidade cresce em maturidade relacionamentos então centrados no evangelho que recebem a palavra de Deus com fé tem um caráter vocacional de serviço olha aí o mãos à obra a palavra de Deus é proclamada não é apenas para satisfazer a sua curiosidade das informações bíblicas é uma transmissão de informação para gerar transformação e como essa transformação é vista versículo 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo hoje à tarde nós estávamos batendo um papo com os jovens e uma das coisas que acabamos tocando nessa questão do papel do pastor que muitas igrejas elas se enganam ao achar que estão contratando um pastor para que ele desempenhe o trabalho do ministério não é essa função do pastor o pastor não é empregado a serviço da igreja não é alguém que você terceiriza a sua fé e a sua responsabilidade o pastor está aqui para proclamar a palavra de Deus equipar você para que você faça o trabalho do ministério para que você seja equipado com a palavra de Deus e construa relacionamentos que comunicam uma mensagem de que Jesus Cristo salva nesse sentido não escapa ninguém todos nós ouvimos a palavra e devemos recebê-la com fé para daí sim desempenharmos o ministério que Deus nos chama e qual é o ministério que Deus lhe chamou mantenha essa pergunta aí na sua cabeça porque eu pretendo dar para você uma resposta que eu acredito que é suficiente talvez não satisfatória como você quer mas suficiente para que você saia daqui pensando em como o Senhor vai aplicar a palavra de Deus no seu coração e torná-la prática na construção de relacionamentos esses relacionamentos centrados então no evangelho garantem nossa unidade por causa da maturidade olha só o que é uma igreja com relacionamentos saudáveis que recebem a palavra de Deus em todos os ciclos dos seus relacionamentos olha como é que ela é versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo Cristo é visto em nós a plenitude de Cristo é visto em nós quando nós recebemos com fé a palavra de Deus desempenhamos o serviço que Ele nos deu o ministério que Ele nos deu e então Jesus Cristo é visto em nós Jesus Cristo é visto em nós o representante visível do Deus invisível e assim você cumpre o seu propósito que Deus lhe criou chamou foi distorcido pelo pecado mas encontrou sua esperança na cruz do Calvário irmãos esses relacionamentos centrados no Evangelho garantem a nossa unidade por causa da maturidade que é criada em nós quando cada um faz a sua parte quando cada um faz a sua parte e aí você fica se perguntando qual é a minha parte será que eu preciso olhar a escala e descobrir onde que tem um buraco e me enfiar lá será que Deus me chamou pra ficar no som será que Deus me chamou pra cuidar das crianças será que Deus me chamou pra ser um professor de escola dominical então deixa eu te dar uma dica uma dica prática pra você talvez incomodado com tudo isso quero crer que é o poder do Espírito Santo trazendo você a convicção de pecado de que você estava sendo omisso e você pode fazer a seguinte oração Senhor eu estou convencido de que eu não tenho servido o Senhor como eu deveria eu estou convencido de que eu não estou servindo o Senhor como o Senhor me comprou pra fazer pra eu viver nessas boas obras então eu peço que o Senhor me conduza a fazer o que eu preciso fazer dentro da igreja em nome de Jesus amém aí você abre os olhos e vê o que precisa ser feito e o que precisa ser feito você faz ok? gostou dessa dica? e ele é muito legal porque a forma como o Espírito Santo de uma forma sobrenatural move a igreja tem algo que acontece às vezes na igreja que é o meu exemplo favorito pra enxergar visivelmente essa atuação do Espírito Santo que é quando morre alguém conhecido da igreja ou um membro da igreja é um momento triste mas normalmente acontece assim o processo eu tô na igreja e eu recebo um telefonema é a secretária da igreja ou um amigo próximo do falecido fulano morreu ou o irmão de fulano morreu e nós vamos dar uma assistência eu desligo o telefone eu falo Senhor quais são as passagens da escritura que consolam o coração desses familiares como que eu posso deixar claro pra eles a realidade da ressurreição como a nossa esperança num momento tão triste Senhor pessoas vão vir nesse funeral nesse culto fúnebre que não conhecem o Senhor e é uma oportunidade de mais uma vez expormos as verdades do evangelho então eu tenho algumas horas pra esboçar um sermão rápido de 15, 20 minutos dependendo do contexto até menos dependendo do contexto um pouco mais e aí eu preparo esboço ponho no meio da minha bíblia e vou pro culto fúnebre quando eu chego no culto fúnebre algo surpreendente acontece eu entro naquele salão e no meu canto direito tem uma mesa com café e rosquinhas quem pensou em café e rosquinhas morre alguém e o cara vai comprar café e rosquinhas morre alguém vai comprar umas rosquinhas que coisa louca mas outras coisas loucas acontecem outras coisas malucas acontecem porque começa a chegar o povo da igreja começa a chegar ao povo da igreja e aí eu começo a sentir falta de um casal que é aquele casal querido da nossa igreja ah ele não está aqui ele não está aqui porque ele está lá num restaurante lá atrás fazendo almoço fazendo almoço cara morreu o cara faz almoço ele está fazendo almoço para os familiares que vêm de longe e não vão poder comer em algum lugar então eles estão fazendo almoço para servir essas pessoas que estão chegando quem que pensa em almoço morreu alguém e a coisa fica pior porque daí começa a entrar naquele salão os caras carregando teclado morreu alguém você traz teclado o que você vai cantar aqui e aí piora porque vem alguém carregando uma extensão morreu alguém pô eu vou levar uma extensão mas o que está acontecendo o senhor está movendo aqueles que foram capacitados com dom de serviço e que numa hora de necessidade do corpo para edificação do corpo lembram de coisas que quem não tem o dom do serviço porque está ocupado com o dom do ensino não lembra você está percebendo porque que eu preciso de você você precisa dos seus pastores e nós precisamos uns dos outros para edificação do corpo e a coisa fica pior porque aquela família que perdeu um ente querido é uma família muito simples financeiramente falando mas de repente tem um caixão lá com um falecido dentro e eu falo isso aí vai dar rolo isso aí vai dar aconselhamento porque eles vão entrar em dívida porque esse caixão é caro mas não o irmão do dom de contribuição ele se antecipou e foi lá atrás e passou o cheque do caixão para que aquele camarada que perdeu o pai dele não fique pensando agora em finanças porque isso está tudo pago porque a igreja está sendo edificada e edificada em amor porque o Espírito Santo agindo no nosso meio então quando você abrir os olhos depois daquela oração que eu sugeri para você e você pensar uma necessidade da igreja faça não espere uma mensagem dos céus porque ela já foi dada para você agora a mensagem dos céus dada para você agora é que a palavra de Deus nos equipa para o serviço do ministério é tudo o que você precisa saber então faça não espere um desejo ardente vai haver obstáculos vão haver vários obstáculos vários obstáculos extensões somem na igreja somem e muitas vezes eu tive que acompanhar o pessoal do som porque a extensão sumiu mais uma vez é um desafio cuidar da extensão todo mundo acha que pode pegar a extensão levar para casa não, eu havia uns parênteses eu preciso ligar uns ventiladores e depois eu trago a extensão some nós temos de alguém dedicado porque se não tiver a extensão não liga teclado se não liga teclado também não liga microfone se não liga microfone foram lá de trás não escutam a pregação do evangelho você entendeu a centralidade da palavra de Deus e a contribuição de todo mundo? que saco vazio não para de pé então é bom que tenha gente realmente trazendo rosquinha trazendo café porque nós não estamos pensando em nós mesmos nós estamos pensando no corpo de Cristo que precisa ser edificado esses relacionamentos centrados no evangelho então nos protegem do erro para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro esses relacionamentos saudáveis abertos e centralizados no evangelho nos protegem do erro nos protegem do erro de que forma? nós somos uma comunidade e então você está comendo esfirra com o seu irmão da igreja e vocês estão conversando e você está falando da maravilhosa pregação que você ouviu do pastor cowboy e o pastor cowboy ele tinha uma forma de dizer aquelas coisas na televisão que você ficou impressionado e você começa a dizer isso naquele relacionamento com o irmão você é impressionado e o irmão abismado então o irmão abismado movido pelo espírito sabendo do seu compromisso com a verdade a unidade da fé fala irmão o pastor cowboy não é pastor o pastor cowboy não prega o evangelho que nós temos ouvido e eu preciso mostrar para você que a verdadeira palavra de Deus o evangelho não é aquilo que é ensinado em vários programas de televisão e em amor eu preciso chamar você a um estudo bíblico mais profundo e prestar atenção no que é pregado não é o evangelho mas me tocou tanto eu não sei se foi o todinho estragado que você tomou no dia exterior ou se foi as suas entranhas dos desejos cobiçosos e desordenados mas aquilo não é a verdade relacionamentos centrados no evangelho nos protegem do erro nos protegem do erro nos mantém crescendo mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Cristo nos mantém crescendo irmãos nessa jornada cristã ou você está crescendo ou você está regredindo não tem platô não tem platô então ou você está constantemente exposto a relacionamentos que estão reverberando a palavra de Deus pregada porque a palavra de Deus ela foi recebida por apóstolos e profetas ela foi registrada para nós pastores, mestres e evangelistas leem a palavra de Deus proclamam a palavra de Deus você recebe a palavra de Deus com fé e agora tudo o que você fala é pautado pelo evangelho e a palavra que você recebe então o seu relacionamento é determinado pela palavra a palavra de Deus então reverbera ela reverbera ela tem um efeito de reverberação no nosso meio edificando o corpo de Cristo nos mantendo crescendo é por isso é por isso que é fundamental quando você se encontra com um membro da igreja que vocês não foquem apenas em trivialidades mas que vocês conversem por exemplo sobre a palavra pregada que vocês conversem então sobre a última escola bíblica dominical como aquilo impactou você como aquilo lhe ajudou a entender mais sobre o Senhor sobre a palavra de Deus e isso edifica relacionamentos que nos mantém crescendo e nos protegem do erro porque Deus deu presentes para a igreja pastores, mestres e evangelistas pastores, mestres e evangelistas e do versículo 16 nós vemos que esses relacionamentos centrados no evangelho levam a edificação de todos porque todos trabalham todos trabalham tirando mamonas capim seco plantando sementes de flores que vão mostrar para o mundo a beleza de um jardim determinado e cultivado no poder do evangelho o poder da ressurreição em vidas que perseveram pacientes marcados pelo amor e gratos a Deus aí eu pergunto para você tem esperança para os seus relacionamentos nós temos tudo para edificar relacionamentos em diversos níveis para a glória de Deus num compromisso da igreja que transcende em gerações então talvez você esteja sentado já fazendo hora extra não é? você olha e fala assim ah, mas eu já estou tão eu estou tão cansado eu já tenho uma jornada tão longa não tem muito como eu contribuir para a igreja você tem muito o que contribuir para a igreja você pode olhar o redor e ver jovenzinhos ainda solteiros e começar a aclamar a Deus de que eles sejam sábios para ouvir a palavra de Deus e construir relacionamentos saudáveis e pautados pela palavra você pode chamá-los para um chá na sua casa e contar o seu testemunho evidenciando a graça de Deus no que os passos certos que você tomou mostrando a misericórdia de Deus quando você errou você pode você é homem e deve homem já maduro homem chefe de família a olhar para esses jovens principalmente aqueles cujos pais não são cristãos ou não estão na igreja e colocar o seu braço ao redor dos ombros deles e falar assim vem aqui eu quero te falar de Cristo e eu quero lhe ensinar a ser um homem eu quero lhe ensinar a ser um homem de verdade porque hoje nós vivemos uma crise de masculinidade e nós precisamos de modelos dentro da igreja que vão construir relacionamentos de mãos em Cristo levantando a próxima geração que vai proclamar a mensagem do evangelho você pode olhar para aqueles que sofrem e de alguma forma orar para o Senhor de como você pode ser um bálsamo ou um frescor na vida desse irmão e pensar medidas práticas de construir relacionamentos há tanto o que se fazer quando nós ouvimos a palavra acatamos com fé e deixamos o Espírito agir na ação poderosa da ressurreição então tenha esperança para sermos aquilo que nós fomos projetados para fazer não mais em Adão mas em Cristo Jesus para a glória do Senhor abaixa sua cabeça vamos orar Senhor nosso Deus e Pai eu te louvo Pai pela igreja Batista a redenção e a forma como você tem abençoado a história dessa igreja não é uma história perfeita no sentido de que não há pecados no sentido de que não houve acidentes na história mas uma história bela porque mostra a graça e a misericórdia do Senhor conduzindo a vida dos membros que aqui hoje congregam membros que hoje estão comprometidos com a saúde e a vitalidade do corpo a forma como o Senhor presenteou a igreja com pastores homens fiéis que ensinam a palavra comprometidos ao Deus em apresentar em expor o Senhor Jesus Cristo em mostrar o plano de Deus arquitetado na eternidade passada o poder do Espírito e como o Senhor usa a palavra para transformar vidas então eu clamo a Deus para que da igreja batista a redenção o púlpito nunca se aparte da verdade que os membros não escutem os zumbidos de fora mas que estejam atentos e sedentos pela palavra a fim de que a igreja seja edificada relacionamentos construídos de formas saudáveis para a glória de Deus eu clamo a Deus por aqueles que sofrem de relacionamentos desarranjados por desejos fora da palavra de Deus que o teu Santo Espírito imprima em seus corações o maior desejo de todos agradar ao Senhor viver pro Senhor ainda que estejamos em relacionamentos difíceis eu peço a Deus por aqueles jovens que ainda estão solteiros que anseiam a Deus pelo casamento que o Senhor prepare neles um coração maduro um coração de homens de verdade de mulheres de verdade que irão esperar ó Deus no Senhor que irão desenvolver um caráter cristão para assumir um relacionamento que irá espelhar Cristo a igreja eu clamo a Deus por aqueles pais cansados já sem paciência com perguntas que eles não encontram respostas e que eles encontrem no Senhor a motivação que eles precisam o encorajamento que eles precisam para continuar mostrando Cristo Jesus a vida dos seus filhos eu clamo por filhos ó Deus que tem perguntas sobre o proceder dos seus pais que questionam Deus sobre a legitimidade da fé de seus pais que talvez vivem crises porque eles não veem um modelo dentro de casa inspire-os ó Deus motive-os para viver uma vida diferente para mostrar Cristo Jesus e assim ser uma porta de entrada para a graça que transforma lares nessas casas eu clamo ó Deus por aqueles corações endurecidos que talvez estejam céticos cínicos sobre a importância de desenvolver relacionamentos na igreja como vimos ó Deus não é uma opção mas uma ordem do Senhor e ordem que o Senhor não nos deu como um dominador como um tirano mas uma ordem que o Senhor nos deu junto com todos os recursos que nós precisamos para a construção desses relacionamentos e assim nos despedimos movidos pelo teu Santo Espírito para perseverar na tua palavra para continuar mostrando Cristo Jesus e é no preciso nome dele que nós oramos amém que as reú e as reú as reú as reú Obrigado.